Vou dizer o que esta sobrevivência nos reserva. Eu lembrei do dia que eu matei um cara, na granada. Como você atirava o cara com um tolho, deixei ele ali. Querendo usar, eu não estava deixando. Queria usar o Magic. É uma granada para cima. Beleza. Vou pegar o tecido aqui. Vou fazer o cachecol. É sempre mais difícil achar o cachecol. Já tomou o remédio? É que eu saio rapidão aqui. Camila dá uma referência perto do helicóptero do Ninho do Dragão. Eu vou dar um bisu ali. Primeiro eu vou achar umas roupas. Já começamos bem. E como este equipamento que sublimenta, é sempre observado. Eu vou colocar o brilho. Eu vou colocar o Mato. É um pouco mais. Eu vou colocar o Mato. Tem um pouco mais de um alimento. Eu vou colocar o Mato. O que é que está nessa. já achei remédio nossa, tecido eu achei bastante tem um outro NPC aqui em algum lugar tem um na próxima tem um na frente do caminhão que eu estou nossa, você foi para um lado e eu fui para o outro nossa senhora tem três aí quase morri esse aqui morreu, tem mais dois para aí que eu estou congelando deixa eu esquentar aqui senão vou morrer galera, está pensando que sobrevivência é fácil? não é não, hein? deixa a ferramenta aqui agora pegou todos? uhum deixa a ferramenta agora já tem uma arma opa tem mais algum vivo aí tem um kit aqui para garantir sobrevivência se não não vai não não vai não, NPC precisa achar uma arma e um kit água deixa eu pegar a ferramenta aqui antes que aí próxima base que a gente for eu já faço uma arma para mim tem aqui a ferramenta pega aqui falta só as peças de arma para você fazer uma verde e eu vou fazer a AK logo três cremadores, tá? tem granada já tem granada já um aqui e um aqui em algum lugar o cotorreto é um veterano, tá? pega cover boneco cadê o que é? eu não tenho arma olha aqui o que? você já tem? uhum deixa eu ver é, eu não tenho não tem outro quase morri cara achei um kit e tive que bater jaqueta calça cachecol falta bota e chapéu isso e camisa olha bem os cantinhos meu amigo pega aqui o o inalatado para se recuperar tá olha que eu fome choque caso eu esteja zoado né e não foi não foi fome choque tem uma ideia né tem comida aí vou voar no próximo aqui o NPC ó pega aqui ó é veterano é veterano é veterano é veterano já estou falando que é veterano eu não tenho kit tem um atalho calma não é veterano não mas deve ter um outro ali eita nóis tá difícil essa sobrevivência hein fica muito tempo sem jogar para você ver rapaz que sufoco até pegar a primeira arma tem tecido aqui ó tem tecido aqui ó vou pegar vou pegar vou pegar então vou pegar um só calça 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 tem uma tem uma casa segura logo na frente ali vamos avançando vamos avançando pegando aqui no nível 1 é só não morrer você não disse isso você não disse isso deixa alguma coisa aí tem outra palavra já tem acho que compro então eu tenho um 8 8 ou 10 pega essas eletrônicas aqui ó você não disse isso não o amigo filho até puxa que surro os anjos peraí caraca que bom que cheguei na casa segura achei que não ia ficar vivo tem história para contar vamos ver o que dá para fazer aqui e vamos fazer o chapéu que eu não preciso do casaco é eu vou fazer uma jogada um pouquinho diferente meu amigo vou pegar uma RPK dessa vez e um também que eu não sei se estava botando RPK que eu não lembro que bom que dá vamos ver aqui o que dá para fabricar tecido Tecido, tecido, tecido Vamos fazer uma máscara Já apagou Eu tinha um 10 Peguei um 12 Tô armado Mas não tem kit Não, tô armado não Se eu cair Não dá pra me levantar Beleza Tomar um remédio aqui Quer ver Quer ir nesse helicóptero aqui primeiro? Agora que um de nós tá armado Já fez tudo que tem que fazer Na casa segura? Tá Tem um inimigo aqui Tinha uma 2 Tinha Pega o colete dele Pode Certo Acabou, né? Deixa eu dropar isso daqui pra tu Você tá com 2? Agora eu tô com 2 de novo Tem um depósito aqui Vem cá Vem cá Às vezes tem umas coisas boas aqui 2 em 5 Só cuida das armadilhas Pega tudo que você vê aí Só cuida dos inimigos também Cadê ele? Cadê ele? E porra Calma que tem 2 machucadinhos aí Nerd Esquecer dos inimigos Esse barulhinho da arma é muito gostoso Tá vendo? É uma mochila para eletrônicos Vou pegar, pega esses eletrônicos aqui que eu já tenho demais Comida aqui, pega um enlatado Eu estou com uma máscara muito boa aqui, Ninja Eu não quero trocar não Vou te pegar isso aqui para você Coldry, se você não quiser, eu quero Toma, máscara azul Se você não for usar o Coldry, eu vou usar Eu tenho azul, vou mostrar Está de munição A arma não né, sua voz está bem baixa É uma conversa dos caras Que ele tem que fazer a decoração de faltar um segundo né Sim Para fazer a decoração Calma, calma, calma O cara fez a decoração falta nos dois segundos Parabéns Mano Eu achando que era brincadeiras era do... Eu não preciso, pode pegar Eu achando que era brincadeiras era do cara O cara tirou o título que mandou no meu privado do Discord Que tá aí velho, calão da coa Dois segundos Dois milésimo né Dois milésimo né Dois milésimo ou dois segundos mesmo Não, dois segundos não, mano Tipo, bateu um segundo, bateu dois segundos, um, acabou, morreu Pega aí ó Já tá pago, já tá armado Não entendi Não sei Tem hora que o microfone tá longe da sua boca, cara Eu não consigo te entender Ah, eu não consigo andar lá pra casa Ah, saudade Dessas maquininhas Se você frequentar os lugares certos que você acha essas maquininhas Faculdade Faculdade é uma delas e é caro Mano Pegar uns amendoim aí é... Dez reais Então, por cima, mano Eu só ia... Eu só botava grana Tanto bicho que tá pegando amendoim, velho Mano, que miséria de flores que sai azul... Azul não pô, vejo Olha o remédio, tá? Não esquece dos remédios Precisa achar um Precisa achar um E aí Pega essa ferramenta aqui ó Tem nada aqui, né? Uhum Daqui pelo... Uhum Aqui fica recheado Aqui tem um veterano, tá? Menino Opa 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 E cai Podre em roxo Nossa, é emoção mesmo Não, eu vou ver quando você acha a porra do... Em... Em menos... Em menos de dez minutos de jogo é emoção mesmo Oi, tudo bom? Sim Vou te ajudar Pô, velho Eu vou... Eu vou Faço um bom rolê Então o cara vai pela porta da frente Mais fácil Mais fácil pela porta da frente Hum... Tá, vamos indo Sobrevivência aqui, né? Aqui só é difícil no início Se encontrar player, eu só digo uma coisa Quem tem a espingarda ganha o jogo Não tem nada Tem tecido aqui, ó Acho que eu pego muito Vai pegando aí Muito não é demais, não Você tem chapéu? Não Então pega ali, dezesseis, tá? Não é quatro Mas eu tô com uma jaqueta vinte Olha o inimigo aqui na minha frente O inimigo deve ter pensado, rapaz Tudo bem Procurando a bomba Procurando a bomba Procurando a bomba Vai ser do outro lado Colete Alí Vai pra tu O que eu tô com a bomba azul? Colete Peguei um azul aqui pra mim Que eu tô com um verde Azul é muito bom Granada incendiária Ok É... Vocês viram que a gente tá... Ajeitar Saindo da rota do helicóptero, né? Chegou mais um aqui, ó Oba Pega essas peças de arma aqui, ó Mas eu vou fazer mais cedo Mais um aqui 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 Camisa onze aqui onde eu tô Tem que descer o bueiro, tá? Tem uma... Tem uma... Tem um colete aqui pra você Um colete azul Eu vou descer aqui Porque às vezes tem coisa aqui, né? Procura o bueiro aí, tá? Ah, tá tudo ali? Nossa, que sorte Quase morri agora Tá tudo ali? Tartaruga ninja Tartaruga ninja Tartaruga ninja Tartaruga ninja Quase morri agora Dei de cara com o gordão Cremou? Cremador, sabe? Aqui embaixo Aqui embaixo Ok Eu vou pôr uma dose roxa aqui Que já... Pra mim já... Tem umas coisas boas aqui, cara O subsolo é uma coisa... Ó, achei a minha bota Vamo lá Remédio Acabei de achar um Como é que você tá? Quanto tempo você tem? Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Então se tá pior do que eu Pego o remédio aqui Tô 5,5 Achei mais um colete azul Tem um remédio aí Usa Eu uso e coça Ó, é o seguinte Vou te dar isso aqui ó O que o remédio tá com... Não sei se o remédio lá não O remédio tá com... Pega aqui ó... O remédio tá com... Esse aqui você não viu Ah, eu tô cheio E ó... Eu tô cheio Então eu pego Tá Aí... O subsolo tem lugar pra olhar, cara Tem lugar Tem muito lugar Pra mim os lugares mais inteligentes no subsolo É os mais difíceis de encontrar, né É as lojas É os esgotos No esgoto Sempre tem essas... Essas caixas Esses bós assim Tem umas... Então é mais perigoso É bom ir armado Mas fora isso Perfeito Pra farmar Pra pegar coisa Esse remédio aqui é meu Tem a dieta Para de se lambir Ai Quem atirou? De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? De onde? Já foi? Já da rua? Uhum Olha aí Olha o senhor Ah tá Não tinha visto ele não Não, não Rapaz Eu tô com dois mil Eu tô com dois mil Eu dirigo o outro Desmoque com eles Dá um açougado na sua vida em mim Pra não falar outra coisa que não tem nada Desce Esse... Esse daí tá foco mesmo Deixa eu ver como é que sobe ali Dropou uma coisa azul, né Eu acho que eu vou... Cadê esse pai? Do lado direito Rapaz Eu fiquei procurando Eu achei que era na rua Eu ali no beco Eu ali... Não tinha visto ele não É uma Sniper É uma Sniper? 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 Ai A bunda Vou pegar aqui Também tem Não se sinta especial O helicóptero tá aí perto, tá? Vamos dar uma olhada nessa Sniper aqui Ah Não, não Não Não, não Não vou Que... De miséria De... De... Que miséria que eu fiz pra esses nantes Eu não sabia Eu peguei uma aqui Se você quiser a sua Só que ela é azul Não, eu tenho Eu tô trazendo mesmo Por causa de saber o que aqui tá trazendo Calça 14 É... Pode pegar, tá? Minha tá 6 Só se eu... Pega aqui Pega aqui Minha tá 6 Ah, a minha tá 14 Só o mesmo minho Onde? Aqui Aqui Boa Roupa 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 em si Só se for 15 pra mais agora Tô sem remédio e tá começando a baixar Cuidado aí Tô carregando Tô carregando Tô carregando ordem Onde? Eu ia roubar a mochila Tô carregando Casato pra mim não serve Essa camisa pra mim não serve Fome Tô carregando Apertei estranho mesmo para que não vovam aqui. Opa! O que é aqui? Camisa 13, a minha eu acho que é 13. Vou pegar uma sub aqui. Vou tirar a 12 e botar a sub porque eu cubro o talento. MK46, você não quer jogar de LMG, né? Não, mas eu tô de 12. 12 aqui por enquanto é meio inútil. Meio inútil. Coldre azul. A gente tem que achar uma casa segura, começar a fazer pulso, essas coisas. Camisa com um. Um. Vamos lá no helicóptero. Vamos lá no helicóptero, procurar as coisas. É que não dá, tem que ir limpando, né? Não dá pra avançar igual louco, sem matar nada, sem procurar nada. Muito bom. A partir daurger, a partir da uma luta. Um PVD. Um dos, nesse Hover. M Community оруж population, um Def socially stampado. Que isso pra cima. Preciso de fuzil, preciso de coisa, o jogo me dando... É, não crescer e morrer, o fato do país não é. O jogo tá me dando ferramenta. Oba! Cuida seu tempo aí, o meu tá... O meu eu tô renovando aqui. O meu. O meu. Perdinho! Uma doze Uma máscara roxa Pega o remédio Máscara roxa Máscara roxa Máscara roxa Uma doze Ah vai, se vem eu vou dar chance Vai Lá Olha o sabonete Sala segura Quer pôr uma sala segura Não, só vou não filmar Um 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 Doze Um 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 rapaz cadê aquele baúzão que ficava aqui deve ser outro estacionamento aqui ó nossa achei 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 o que eu queria achei o que eu queria um escorpiãozinho eu cubro se eu não me engano por causa da luva se eu tirar essa luva eu não cubro viu tem uma luva azul aqui tá voltado pra vigor vou passar pra você eu vou marcar essa casa segura aqui ó você tá voltando por quê? você tá voltando por quê? ó a luva aqui ó colete aqui ó se quiser também tem um joelho voltado pro eletrônico que eu não vou usar quem disse que não dá pra usar o mouse pra compartilhar a casa segura lá começar a fazer o filtro disso o filtro daquilo só montar as coisas como é que você tá de ferramenta? nem sei o que que tem aí? nossa senhora tem umas roupas tem umas roupas aqui pra não morrer aí alguma coisa pegou depois você olha no vídeo 10 esse casaco pega tudo aí eu vou lá pra aquela safe lá onde eu marquei na mosca pareceu na mosca não 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 pareceu não 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 Você tem uma algue? Não. O refri. Longe de mim, algue. Tecido. Olha o remédio aqui. Como você está de remédio? O meu tempo está 47, tá? Bom, melhor que ela fique aquecido. Olha a bota aqui. A bota de 7. Os caras dramatizam. Só fazer a volta. Olha o que tem nessa safe aqui. O cara está no meio de estandar. O cara vai perguntar alguma coisa para o cara. Como é que você vai fazer a vida? Não sei o que. Olha o cara, mano. O meu curso curioso. O que é isso? Cara, na mesma hora acabou o problema. Vou fazer aqui o filtro básico. Tá louco. Agora. Travançado. Bolsa médica. Então. Beleza. Agora que eu fiz tudo. Não problema, não. Vou fazer a minha AK aqui. Deixa eu falar a minha AK aqui. Deixa eu falar a minha AK aqui. Mano. Daqui a pouco você vai criar. Daqui a pouco você vai criar um. 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 Pessoa. Uma AK em busca. Vou voar a AK. Vou fazer uma Sniper aqui também. É. O nome do próximo. O nome do próximo. Líder. Em busca. Lá no AC. Eu não. Deus me livre. Seu de agente a Rogue já é gigante, cara. Eu tenho a menor intenção de ir. De fazer outra série. Uma série de agente a Rogue, cara. Já tá muito bom. As duas armas que eu fiz com retribuição. Tô ótimo. O que eu preciso aqui? De uma luva. De um joelho. E de um colete. E de um colete. Luva. Não é lindo que eu tô gravando. Não é lindo que eu tô gravando. Não é lindo que eu tô gravando. Pô SMG. Vai. Colete. E joelho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui Cadência de tia Eu fiz uma coisa de gênio agora Vê se esse Paint serve pra você Pra mim não vai servir Não, pra mim já estou bem satisfeito Isso, retribuição O que falta aqui? Farma de fogo E eletrônicos Ferramenta Pô Me falta uma ferramenta Pra fazer outra coisa Eu vou fazer o O pulso e depois eu faço a bolsa médica A bolsa médica A bolsa médica A bolsa médica É a design O que falta pra fazer O joelho Falta tecido Deixa eu ver se é esse Tecido que tá falando É Tá Não é o melhor Joelho não Mas Aparentemente é melhor do que o meu Agora Agora falta fazer modificador Mas eu não tenho eletrônicos Beleza Beleza É Vamos pegar essa referência aqui pra fazer Quem vem aqui em casa Quem vem aqui em casa Quem vem aqui em casa Acho que quem vem aqui em casa Que o gato daqui de casa é normal Quarenta minutos, tá? Meu Deus Hotel Hotel Isso Meu tempo de vida Acabei de tomar um remédio Pô Eu Pensei Um gato aqui em casa Ele é autista Autista Mano É Mano Eu fiz todos os técnicos Pra comprar lá Não tem cabimento não Porque essa já faz É Ela tem uma Sensibilidade maior Com barulho Com qualquer coisa Se assusta E Mano Ela é meio cega É Mano Você coloca o negócio Na rica dela Ela não tá A minha A minha gata é meio cega Também Se a mesa Meio se a mesa Assim ela é cega Também Tem uma dó Daquela gata Eu gosto tanto dela Aí Tipo Beleza Chegou Depois Chegou Tem Tem duas gatas Aqui Chegou Um tanto de As duas Já são adultas E um pouquinho Mais velha Que ela Eu te pergunto Qual das três Qual das Qual das três Bato na Bato na Bato na Bato na Aqui Era Passa e Quero Vai Ela se envolve Mas não Ela se envolve 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 E começa a bater em todo mundo Pega tudo, depois a gente divide. Só a roupa que a gente conversa. O cachecol aqui não me serve. Aí a gata se volta no direto, vai bater em todo mundo. Vai eu, vai eu. O dono da gata passar aqui de casa no moletom. Deixa eu ver se tem coisa aqui em cima. A gata se agarra no meu pé, porra. A gata se agarra no meu pé, morde. Aí eu vou ser arrastando ela. Tem que ficar perto. Tem um inimigo ali ainda. Não tem mais, viu? Que medo. Pichão dozeira. Dozeiro safado. Tem coisa aqui, ó. Deixa pra trás não. Peguei. Medicamento. Vamos descendo, vamos descendo aqui, ó. Sabe a entrada aqui na DZ03? Sim. Vamos descendo. Só pegar a direita aqui e descendo. Não. Polícia. Ou... Ou pulos. Deixa eu só pegar... Só pegar uma ferramenta aqui. E o foda é que na... O foda é que o Division é só policiais ou militares. É em geral, mano. Bombeiro, paramédico. Vou pegar um monte de ferramenta aqui. Depois a gente vê o que que sobra. O que que eu faço. O que que... O que que você quer que eu fabrique na mesa e passe pra você, tá? Ficar mais dinâmico. Já não passou por aqui? Não. Não, já. Já. Vou dar um. Bota quatro. Cê é louro. É meu. É. Achei a botão? Não. Achei a camisa 1. A camisa 1 é de lascar, velho. Cê começa com a... Cê começa com a... Cê começa com a 2. É o jogo que te dá a camisa 1. Me ajuda, né? Tipo, é justo. Mas me ajuda, né? Cê... Cê... Cê vai... E começa a gravar um... Com o Moto PV. O PSP não tem nem. Cê bota o Moto PV. Cê acha muito? O Moto PV eu não tenho com decoração pra fazer. Aqui é uma sala segura. Cê não tem nada pra fazer no PV. Já fiz as com decoração no PV? Caraca, velho. Aqui a gente não vai achar... Nossa! O Loot. Mas... Falta os eletrônicos. Eu sabia. Vou fazer o bocal aqui. Vou fazer essa empenhadura aqui. Bora, meu amigo. A menos que tenha coisa que você queira fazer na mesa. Não... Não? Não me interessa. Eu não me falta eletrônico. Me falta tudo. Não. o que eu faço alguma coisa que é só você falar ó você fez a bolsa médica né você falou tá vou fazer a torreta então a torreta aqui só para só para dizer que eu tenho uma coisinha para me defender também e eu que descobri da pior forma que eu não percebo com um um bachadinho do ronco também algum desses aqui serve para você ser pedra a hora contaminada aqui ó vamos dar uma olhada o show eletrônico para fazer a bolsa agora achei eletrônico para fazer a bolsa vai entender né a chance o negócio aceso o chão que você tá aqui sai do outro lado na então cara então não tem uma bolsa a cordinha aqui ó e aí eu achei a entrada e não é outra corda eu fui só viu vermelho aqui e não tem mais nada só dá com as bomba aí tá mas que eu queira cair nelas mas cuidado com as bombas ó tem uma medicamento aqui ó você tem menos tempo que eu eu tô e eu tô ai meu deus cadê o tempo mostra o tempo e não tá mostrando tempo olha quanto que é a sua bota então pega ela aqui e pega essa dezoito aí e a minha treze eu consigo fazer uma bota melhor na nas casas segura se quiser por um segundo achei que você ia fazer eu vou fazer um caso de que você quer falar com as barrias não não casas-baía não não pode não pode olha o medkit aqui ó como dizia eu vi ele tá tão engraçadinho engraçadinho mesmo você já tá de coudre roxo não não então toma aqui ó pega o melhor pra mim te dou o que eu tô usando né lógico não dá pra também ser totalmente bom né tem que montar o meu setzinho aqui você tá de colete roxo olha aqui tem que montar isso tem que montar o seu só um colete roxo aqui então poxa velho tô achando umas coisas se eu não tá achando tô achando estranho Vambora Essa é a questão O Hunter Ele usa Ele usa O Hunter Ele usa armadas óticas Ou não Acho que as armas dele é verde Vou falar um comentário que nossa amiga Maury falou D-Division pra ser perfeito só faltava as execução Só faltava as execução Se chegar e finalizar o cara Que nem o Hunter Puxa o machado e dá ele no coco Faltava um boné 6 Um boné 6 Um soco Que tem na geladeira Aqui Saída é por aqui Só quem já fez essas contaminação com os bonecos sabe o que tem que fazer Quanto tempo você está Eu tô 36 Tô 38 Quantos remédios você tem? Pega esse casaco aqui ó pelo amor de Deus Pega esse casaco aqui Pega esse casaco Pega esse casaco Você tá 20 Puxa o Hulk Tô 20 Tô 20 Tô meio de casaco Pega esse casaco Beleza Vasculhado o local Eu já vou indo lá Já vou indo lá Pra perto da Deseja O gato é um bicho engraçado né De dia eles são preguiçosos e de noite eles andam 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 Não sei se tem a ver alguma coisa com os olhos deles né Que é meio... Eu vou falar que o Disney não escuta É A minha gente é moderna pô Ela mexe pra lá mexe E o telefone Bateu com o toquinho Bateu no casete Ele pegou o dia que eu tava tudo vindo E o telefone ali só O kit aqui ó O telefone ali só Ele só fora de filhos Só fora de... Ela só desliga se eu apertar o botão Então ela não desliga Pega aí, pega aí Pega o remédio aqui também ó Se você não tiver Cochila não Tô tentando pegar a roupa aqui Vamos lá Oito Aí teve um dia Aí teve um dia que a minha mãe Deu uma... Você me ligou? Não, você me ligou porque não falou nada Não ligou nada né Foi o gato Aí mãe Eu falei mãe, não liguei na minha mãe Aí é a minha mãe Minha mãe em cima da... Minha mãe almoçou Eu tava em cima da mesa Aí a gata apertou o botão Que liga tudo Que liga tudo Aí minha mãe Aí minha mãe não tem ninguém aqui meu filho Eu errei a cabeça desse Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui né Tem... Era pra ter um eco aqui né Então... Mas isso aí é no mapa... Padrão do jogo atual né Quero fazer aquela referência ali Esse é o bicho ruim Esse é o bicho ruim Esse é o bicho louco LMB aqui hein LMB aqui hein Tempoço Nossa Senhora Tá dando... Segura a onda aí A gente tá na Times Square né Você sabe disso certo? Inclusive... Não... Eu quero saber... Inclusive... Eu sou muito bonito Tem uma mochila roxa ali ó Tá pra arma de fogo Leonardo... Vou pegar esse cachecol aqui Que tá melhor que o meu tá Cara... Tem... Muita coisa boa aqui Tem... Tem que olhar tudo Tem até uma bota melhor do que a minha Tem que pegar uma... Tem que pegar uma... Uma de fogo... Estabilizar... Boa... Esses monenquins me fazem lembrar o jogo Bata oito Lembra Esses monenquins dominados no campo Faz lembrar o jogo Tem uma referência no jogo, né? Tem um led kit aqui, tá? Fácil do mano, vai dar um tiro desse Pronto, tudo? Ok Eu quero achar uma... Eu quero achar uma safe, que é essa aqui, ó Eu quero terminar de montar as coisas pra arma aqui E pular o muro já Mano, se eu te falar que o meu chico deve ter bugado Eu peguei a bolsa do... Eu peguei a bolsa adicional Lá do... Pós Eu peguei a bolsa adicional Mas não foi Pega ali na safe, ué Só fazendo a safe ali Vou bater um pulso aqui pra ver se tem algum inimigo Não te esquece que lá atrás na guarita Tem um med kit também, né? Então Então se você fizer a bolsa extra pra seringa extra Dá pra você pegar um med kit aí na frente Eu não esqueci, não Mano, é aquele bagulho, jogada de viju Jogada de viju, tem duas coisas, paciência E... E tempo E tempo E tempo E tempo, porque a gente tá jogando aqui de madrugada, né? Porque não... De dia mesmo Não dá De dia mesmo Ou trabalha, ou estuda E aí E aí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Colete Vou só dizer aqui Ah, bom Vamos ver aqui Roupas E aí E aí E aí E aí E aí mère Porque esse daí Semelior tem Vibram Dando proteção com a capacidade de minas São 1.7 Oh Máscara não dá Máscara não tem Ah, faltam as coisas para as armas E aí o muro Vamos ver aqui o que dá para botar Estabilidade Precisão Cara, aí é que está Será que eu consigo botar isso ali? Alcance ideal Isso aqui eu consigo Vamos botar o paint aqui Você precisa de alguma coisa? Minha fazenda Capaz Mano, eu estou vendo ali Eu estou vendo ali Tem bom cara Para senhora, a gente tem Uma hora de falar Está abertando A comida que ela quiser Vai que nem O cara Comentou que Não trocaria A comida do Nordeste Para outra A comida do Nordeste É pura pimenta É É, tem que falar isso Cara, os caras rocha Que lindo Os caras rocha na pimenta Fazer a bolsa médica Aqui Caso a gente precisar Difícil, né? Difícil É, eu como comida mexe Pô É pimentando É pô É raro de eu pedir É raro de eu pedir Vem lá, Lins Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vinte e três Tô com vinte e oito Mas eu tenho remédio Eu tenho um monte de remédio Hum, não Eu não Fico com o problema Isso Agora 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 Tem problema na língua Não sei, mano Acho que ela falava normal Mas ela falava Ela falava nem pro meu pé E dá dor mesmo Aí Quando ela vai falar comigo Quando ela vai falar comigo Já mandei o Catolino Vem embora Rapaz Brincar de montanha russa com o cara Pegar as referências aqui, tá? Tá acertado Cuidado com o nomeado lá em cima, hein O nomeado lá em cima tá de olho Oi Eu vou tirar o pulso daqui a pouco Lando que o pulso aqui não vai me ajudar Nossa Valeu Cara, tô Eu tô meio hibrido, velho Tô com quase dois mil Na distúrbio Esse cara Que você quiser pegar Você pega aí, mano Eu não tenho isso, não Eu tô pegando Nossa, deixa eu malatrônio, velho Só pra fazer A condecoração Não, porque eu peguei a do sobrevivente Que caiu aí Pegar uma máscara pro eletrônico Pô, velho na boca, hein, tá? Vê se não dá vontade De dar um tapa na cara do cara Depois de vídeo O negócio tava escondido É, mas Não dá pra catar, né? Não, já peguei Olha, tô com bolsa médica também E a torreta, tá? Acabei de gastar um kit Nem queria gastar o kit De morte Vamos lá É, o meu É lá pra cima, tá? Ainda bem que ninguém vai escutar Ainda bem que ninguém vai escutar Eu estava com uma perna A minha divisão tech É lá em cima A minha É nessa rua, parece Tá Se eu vou atrás da minha Então Eu vou ver um cara Tomar uma machadada Aqui assim Uma vez O Hunter Apareceu do lado Dele Mas é que ele vai pegar O que nome é do 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 Sem carinha batia um kit, é isso mesmo? Rapaz, eu não sou o mesmo, mas não. Ah não, vou catar um kit por aí. Esbarrei aqui, bati o kit, como assim? Democionei aqui, esbarrei no teclado. Vou pegar um kit que tem num... Caminhão? Que tem num caminhão, que fica pra quem vem do... Fazer a extração aqui no meio, né? Como é que eu vou acessar o outro lado? Vou pegar um kit aqui. Tô zerado de kit, zerado. Vou pegar esse kit, pegar várias techs. Olha como é enlatado. Vou jogar tranquilo, tranquilo. Pra gente jogar tranquilo, é só não fazer referência sozinho. Mas deixa aí. Fechou a sua tech? Achei, não. Já achei o que então. Porém, tava tentando achar o... Cachorinho do cachorro. Cachorinho do cadarro. Deu nao. Nossa, deu uma largada agora. Cara, não ia ter um... Não ia ter um vídeo que eu tô fazendo com uns... Um, 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 um. Onde perde o... Os não e os não e os... Os não e os... Os não e os... Ele não me abre mirando em mim aqui. Vai dar uma alagada mesmo, não posso fazer nada. Muita queda de frame nessa região aqui. Torreta natadora de aluvião. Muita queda de frame. O meu negócio. O que é isso? Não vai marcar muito esse. O que é isso? 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 Vamos lá, dicas, dicas, dicas. Toda área contaminada tem DIVISION TECH. Ali tem uma. Boa, já achei uma. Então quer dizer que a minha TECH está dentro do estacionamento. Que lindo. Esse aqui é legal. Que lindo. Eu acho uma TECH e acho um medicamento. Acho uma TECH e acho um medicamento. Tô gostando desse ritmo. Agora achei uma arma. Ai, ai, ai. Gostando disso. Alt 5. Bem enlatado. Vamos lá. Quem vai fazer o finalizador? É o quê? Eu faço. Você quer fazer? Pode fazer. Se tá adiantado aí, pode fazer. Você faz de uma maneira tão diferente o sinalizador. Olha só onde é que tá uma TECH. Gente. Essa aqui eu não conhecia. Olha só, já fez a M44. Já, já fez tudo. Tá, ganha o jogo já. Eu lembro do dia que a gente tava jogando essa aqui. Só te avisar um negócio, tá? Eu lembro do dia que a gente tava jogando essa aqui. Essa M44 aí tá ganha o jogo. Tô com 26. Ah, eu tô com 25. Deixa eu ver se tem a TECH nessa barraquinha aqui, igual tem no jogo normal. aqui tem um baú, um baú de armas. Tô aqui na 6 já. Lembrei do tipo que eu dei na igreja, deixa eu ver se... O cara tá fazendo uma explicação mó bonitinha, cara, não sei o que, tá... Sobrei isso, né? Ou morrendo. Pra mim não tem que me explicar nada. Ui. Não, pra aquele dia que o cabelo é você, você tá me preocupando com a galera aí do aqui. Só um tiro aí mesmo. Só um tiro aí mesmo. É, a dor é vertical. Muito bom. Dizem que tem um... Dizem que tem um magic kit aqui, não tem. Dizem que tem uma TECH aqui. Não tem. Ninja, não tem. Fiz à toa. Ah, mas remédio que eu não encontrei durante o jogo todo, eu tô encontrando agora. E aí? Isso que eu não entendo. Caixa de arma, caixa de arma... Não, caixa de arma eu não quero não, eu quero de sobrevivência. Para. Não, você não consegue aqui tudo, pô. Tinha uma caixa de bicho. Eu tô passando pelos cantos pra roubar os bichos ali, hein, pô. Eu não entrei aqui, eu acho, não creio. Cara, eu nunca reparei aqui, nunca paro pra reparar. É... Eu não sei se é o Abraão Lincoln. Não, Abraão Lincoln fica em Washington. Fica no 2, pô. Isso. Deixa que tem outra referência. Pega essa referência aqui, ó. É... Telhado LMB, campo do telhado da LMB. Acabei na sua direita e na sua frente, não sei. Vou pegar que tá mais embaixo. É na minha frente aqui. Bastante tempo, a gente veio cedo pra desenho. Tem que ver. A gente veio cedo porque não faz sentido ficar lá fora se os pontos da referência aqui dentro valem mais. Mas... Não faz sentido. Medicamento não faz falta. Ah. Talvez você vai fazer depois dos inimigos de água quando a gente ganha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais remédio, jogo Mas eu não preciso de remédio Já estou lotado Só se for ficar fazendo referência com meu amigo Aí não é justo Aí não é justo Você já fez o sinalizador, né? Você falou Tá Vou pegar essa referência aqui Que eu acho que eu não fiz Ou se fiz Não lembro de tê-la feita Passei aqui então e não fiz Vamos ver aqui Extração da 5 Caraca Nossa Consegue se levantar? Não Cara Mano, eu vou estar muito brigado Quanto tempo eu tenho? Muito bem Quanto tempo eu tenho? Nossa, eu fui na Aloysius Que que sai daí NPC Espera aí Espera aí Você falou Aloysius, né? Aloysius Catei de vim daí Do lado De quem vem da 6 Do norte Leste Leste Oeste Oeste ou sul? Ah tá Já vi Já vi Já vi Quanto tempo eu tenho? Dois minutos? Um minuto? Três Três Deixa eu pegar esse medkit Aqui que eu tinha aberto Já está no sul Tem tempo Ah, do lado do Bambi Sul Quantos inimigos tem aí? Agora apareceu o templo Deu meu corpo Deu meu corpo Memória Tá Por que Ah Acho que Um dono zero Com o dano Por aí Era um dono Ele estava ali na frente Mano Ali foi Arrudeou O Bambi E depois Cudei Não vê Cadê Isso Não Não Os dozeiros Não Tem uma galera Aí ainda Agora é os dozeiros Tira a cara Ok Aí brincou Né Agora vou tocar uma granada No pé do nomeado Caraca Ai Essa nomeada aí está cruel Tem dois Aí E aí Foi triste Fica parada aí Achei. Cadê ele? Na minha frente. Se não pegar, eu vou pegar. Vou pegar. Quer medicamento? Uhum. Vou te dar um kit aqui então. Ah, um é meu, deixa um pra mim. Vou te dar isso aqui, ó. Ó. Acho que tem demais. Eu tô com um vinte. Um vinte. Eu acho que ficar contando quando você cai também, sabia? Também acho. Quando você é abatido, fica contando. Isso é uma coisa que eu não prestei atenção até hoje. Ficar contando o tempo, porque você não se medica. Seguinte, meu amigo. Eu vou dar um pulo na casa, segura. E vou fazer minhas armas. Vamos. E aí a gente reúne aqui no... No primeiro caçador e a gente vai descendo. Pode ser? Uhum. Você não quer fazer uns medkits antes? Não sei por isso. Fazer uns kits assim, vai que... Sabe? Vai que... Vai que... Vai. Ah, aqui dá pra entrar, ó. Esconderijo. Achei que tinha que fazer a volta todinha. Vamos ver aqui. Nossa, tem uma linda casa aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Flare Gun não precisa, né? Agora você já fez. Graças a Deus. Olha o Resolve. Como é que eu quero fazer? Acho que ela não tá aqui. Cadê a RPK? Aqui, ó. Vampiriza. Febreiras. Não, vou fazer a RPK aqui por essa. O que que tá faltando ali? Peças de arma e ferramenta. Fazer os kits primeiro. NãoElbim para. Oi? Sim. Vamos ver. São amigos. 过ouse e fãs porno. Então... Awartez. E vai? Vamos ver. Espbuilt ve представляção. Deixa eu pegar uma RPK aqui pra mim Pegar uma RPK pra mim já tá ótimo Tá feito o game Isso, tô garoto Bom, minha RPK tá na mão Seguinte, seu ninja Peça de arma Dezesseis minutos Dezesseis minutos Aguenta aí, amigo Aguenta aí, amigo Que eu tô só fazendo a sniper pra mim O que que falta aqui? A fábrica Fazer um cobre bacana pra mim aqui E fazer um joelho bacana pra mim Não tão bacana, né? Também tô correndo aqui, seu ninja Correndo bastante Esse aqui o tempo é nosso inimigo Já tá em doze? Eu acho que faz isso Tá Bolas Eu fiz o joelho, pera? Tá Acabei fazendo o doze Dois joelhos? Uhum Se não quiser eu quero Tá pra vida? Pior que tá lá Salvou 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 demais Salvou demais Eu salvei antes assim Então você me salvou agora E vamos embora Se tá com o flare aí A gente vai lá fazer O que tem que fazer Vambora Você tem remédio Tem não? Não Eu tenho um aqui ainda Vambora Cadê você? Acabei Acabei de notar Sem queira Aqui ó Toma aqui O último remédio Ó o machado aqui No bucho do cara Essa eu não tinha visto ainda Não Chama aqui Chama aqui Chama aqui E vamos correr pra cá Pra onde eu tô indo Sempre preocupado Com o de das costas Esquece o da frente Eu não vi ninguém ainda Ó a bolinha Ai Tá na minha frente Eu acho Eu não vejo Ai Tampém Cuidado aí amigo Um já foi O outro tá aqui Na minha frente Ah Ele vai se curar Peguei Peguei Vamos pro próximo Pega essa caixa Que eu vou pegar A minha ali E aí a gente Vai pro próximo Se tem medkit Tem tudo Tá Pega aqui essa caixa Pra você Sobrevencê Vai pro próximo Ó pro próximo Segura Segura Bom Foi muito Sim que eu venho Ali Eu dou um Um medicamento Aqui ó Maranhão Fechou a conta Eu vou botar o pulso e vou ficar com a torreta, tá? Uhum Então eu vou gastar os medkits Você fica de olho no seu tempo, já que ele tá mais baixo Eu tô com 12 minutos Eu vou chamar O cara eu vou chamar pra correr, né? Vou pegar a posição, subir num lugar mais alto Resolvi um rápido subir, mano A torreta já achou o primeiro lá E eu já achei o segundo, já tá morto Já matei um Eu peguei Ele tá com a H&M Rapaz, chegou a dar uma lagada Quero com caixa de mod, cara Quero com caixa de mod, cara Quero com caixa de mod Quero caixa de sobrevivência Deixa eu ver se a outra é de sobrevivência Não, eu vou ficar com a minha Não Aí zoou Vamos pro próximo Fugir com 10 minutos sobrando é bom, cara Vou falar pra você Eu achei que vai estar pior nos cálculos Agora menos que eu tome uma machadada na cabeça, né? Aqui tem mais indicamento Eu vou pegar Você tá com 10, né? 11 Então, você tá com melhor do que eu Eu tô com 9 9 e 45 Como é que a gente sabe aqui mesmo? É pra cá ou é pra aí? É pra aí, né? É pra cá Uau 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 O outro com machado no bucho O Hunter roubou o almoço do cara ai caraca, ai foi pesado ó, torreta eu já vi um lá, eu já tomei uma granada aqui tá depois do equipamento de rádio e tem um na minha frente aqui ó ó, tem um na minha frente, eu acho que... aí, tá bom ainda sobrou tempo pra gente fazer mais uma se tivesse, mas não tem se tivesse uma na D1 ali, né o que que tem aqui? caixa de equipamento quanto tempo o helicóptero chegar? um um e meio acho que você acha uma caixa de arma por aqui eu acho que você ia tomar uma machada, só não tomou porque o público da gaeta eu mandei pode ser eu acredito que sim o hunter é meio sagaz, né caraca, não vou achar uma caixa de arma aqui, velho, tem que levar ela de mod mesmo cheio de medicamento, mas não tem arma vai essa mesmo 30 segundos deve ter alguma caixa de arma em algum lugar, mas eu não tô lembrando aonde eu vou garantir esse jogo porque senão vai ficar muito feio, né vai ficar feio perder perder esse jogo já entra logo entra ali então o 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 a sobrevivência pvp que não teve pvp o nome dele tem mais pessoas jogando que esse não foi topo e deveria sim e as caixas e eu vou abrir as caixas da sobrevivência aqui e eu não me lembro de ter mostrado para a galera já esse tipo de conteúdo aí das caixas a expansão extraído é que tá no inventário a eficiência de campo só vem as coisas que você joga mesmo no modo ao valioso mas as caixas de sobrevivência vem bem mais coisa e aí e aí e aí nada que presta e aí e aí e aí e aí e aí olha isso sem de tec tem uma semanal acabou as caixas tem mais essa aqui ó e deu então galerinha que valeu aí obrigado por assistir fazer tempo que eu não gravava a sobrevivência aí valeu e falou e aí